O deputado Gessé Lopes ocupou a tribuna para se solidarizar com a família do soldado da PM Luiz Fernando de Oliveira, de 35 anos, morto em serviço na última sexta-feira em Florianópolis. O soldado acompanhava uma equipe na verificação de uma denúncia quando foi atingido por tiros na cabeça. Vários outros parlamentares também se pronunciaram sobre o caso. Elogiaram a PM pela rápida resposta. Já na manhã de sábado, o suspeito de ter feito os disparos que mataram Luiz Fernando de Oliveira foi morto durante confronto com a polícia militar. Os deputados também questionaram a liberdade provisória concedida ao Alan Mello, que seria o autor dos disparos. O problema é que quando a gente vê uma situação como essa, onde um policial é morto, ou às vezes cidadãos, em outras ocasiões, são mortos por pessoas que deveriam estar presas, isso indigna. É uma falha, uma falha grotesca, imortal do nosso judiciário, por decisões muitas vezes incoerentes, como foi a deste cidadão, onde a própria justiça disse na sua decisão que não havia perigo ali de ele cometer outros crimes, por isso soltou, e aí vê que policial poderia estar vivo porque a justiça lá atrás não fez o seu papel. O deputado Gessé Lopes anunciou que vai enviar moção de pesar aos familiares do soldado e uma moção parabenizando a PM pela rápida resposta ao assassinato do policial. O deputado Maurício Scudillac, que presidiu a primeira parte da sessão, pediu um minuto de silêncio em homenagem ao PM assassinado.